Olá pessoas, tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para falar do capítulo 543 de Fairy Tail e eu tenho algumas coisinhas para falar deste capítulo aqui então vamos lá, vamos lá porque o vídeo está só começando antes da gente começar, me sigam nas redes sociais aí ou você que está assistindo, o link está na descrição das redes sociais e aproveita também que tem na descrição o link da loja buscanimes.com que tem sempre as melhores camisetas de anime, cara olha lá o site e quando você for finalizar sua compra usa o cupom de desconto, viu? Não esquece! E vamos lá, o capítulo passado terminou com o Acnologia destruindo todos os navios e eu fiquei pensando, agora fudeu, já, agora fudeu, agora não tem mais como eles derrotarem o Acnologia e aí o Grey fala, não, vamos continuar com o plano e foi muito interessante porque ele fala, eu vou construir o navio e existe a magia de modelar, eu tinha esquecido completamente disso, cara completamente e o Leon está ali, eu falei, pô, está bem interessante, ok me convenceu, essa parte de construir o navio, ok o navio vai se tornar o meio de transporte vai afetar o Acnologia beleza, vamos só ver como isso vai acontecer teve uma cena que eu gostei muito que é assim quando passa dessa parte, eles falam que vão reconstruir o navio que é a Lucy chegando com os braços para trás e a asinha atrás dela se você tirar a cabeça do Rap que está aqui em cima, cara, a Lucy fica parecendo um anjo e ficou muito bonito essa cena, sabe? ficou bem interessante, eu gostei bastante, eu vou ver se eu consigo achar uma imagem boa dessa aqui para colocar como capa desse capítulo porque eu realmente gostei muito dessa capa não sei que tem outra imagem que eu acho mais legal e que combine mais com o que a gente vai debater aqui em vídeo e a parte da Lucy lembrando, né, do Porto Rádio 1 a 1 foi onde tudo começou e é onde tudo vai terminar e isso aí muitas pessoas já tinham percebido e eu achei bem interessante mas eu devo ser sincero para vocês que eu achei que essa parte da resolução do corpo da Acnologia assim, eu achei que ia ser pior sendo bem sincero eu achei que ia ser pior porque depois que o Acnologia destruiu todos os navios eu falei, meu, não tem como eles fazerem alguma coisa para derrotar o Acnologia mas eles construíram o navio, né depois jogaram o Acnologia para cima do navio eu achei isso muito interessante eu gostei da Júvia finalmente fazendo alguma coisa, né de útil, porque até agora ela estava sendo totalmente menosprezada ela que controla o mar eles tinham o mar próximo ali e ela não fez nada então eu achei muito interessante na hora que a Eresa joga o Acnologia para cima do mar ela joga o navio de volta para o Acnologia e colocar ele dentro do naviozinho de gelo lá o que foi bem interessante e a Lúcia ativando a magia da Faire Sphere isso a gente já fala porque eu tenho uma coisa que eu quero falar sobre essa Lúcia que eu achei muito, muito legal mas não é do capítulo mas enfim, é sobre a Lúcia e agora vamos falar da parte do Natsu e a parte Cavaleiros do Zodíaco desse capítulo muita gente já imaginava que isso ia acontecer muita gente mesmo já imaginava que isso ia acontecer que todos os outros Dragões Leia iam ceder os poderes para que o Natsu conseguisse derrotar o Acnologia tanto que quando essa parte aconteceu realmente eu não fiquei surpreso nem um pouco isso me lembrou muito se não me engano é o filme da Eros eu não sei o filme da Mansazinha Dourada eu tenho ali em cima eu não vou lembrar o nome agora acho que é o primeiro filme dos Cavaleiros do Zodíaco que os Cavaleiros fazem isso mandam as forças para o Seiya para ele conseguir derrotar ela e foi basicamente o que aconteceu aqui realmente essa parte não me surpreendeu eu... sim devo ser sincero eu esperava um pouco mais? claro que eu esperava um pouco mais o Natsu é a porra do Yendi é lógico que você espera um pouco mais eu realmente esperava que ele não utilizasse o poder dos outros Dragon Slayers que ele utilizasse o poder dele de Dragon Slayer mesclado com o poder de demônio e conseguisse derrotar o Acnologia mas também acho que se o Hiro fosse tentar fazer isso o jeito que ele ia fazer isso também ia ficar muito forçado e aí o poder de... então assim de qualquer modo o que ele fizesse aqui ia ter alguém reclamando então por isso que eu aceitei que não é a primeira vez que isso esse tipo de coisa acontece no mundo dos animes e mangás então assim ok essa transição de poder beleza não vejo mal sinceramente eu sei que tem muita gente que criticou e tal mas eu não vejo mal cara eu sinceramente não vejo mal isso já aconteceu em várias outras obras é só a forma que o Hiro coloca que é aquilo que eu já falei como ele abusa demais de certos clichês as pessoas acabam criticando mas se você pegar esse capítulo ignora tudo o que aconteceu todos os poderes da amizade que aconteceram anteriormente e você pegar esse capítulo por si só ele foi um capítulo muito, muito bom sinceramente foi um capítulo muito bom ok que quando você analisa toda a obra aí já é outra conversa mas eu realmente achei interessante né ele colocou aqui esse é o poder de todos em forma de chama ele colocando na mão assim vai ser muito interessante quando eles voltarem a animar essa parte de Fairy Tail e eu colocar essa cena como que o cara comentou aqui ó modo dragão do fogo relâmpago ferro veneno firmamento luz sombra é isso aí cara mas o que eu fiquei muito confuso e isso é uma coisa que eu quero falar aqui agora ok o Natsu falou que essa é a chama dos sete dragões mas o God Serena também tinha um monte de poder de dragões leias e não foi o suficiente pra conseguir derrotar a Acnologia entende? é isso que é o problema o God Serena não conseguiu derrotar a Acnologia e vai o Natsu com praticamente os mesmos poderes e vai conseguir derrotar a Acnologia se é assim então por que o God Serena não conseguiu? entende? é isso que me deixa naquele ponto você fala cara parece que o Healy escreve e esquece do que ele escreveu então vamos ver vamos ver como que ele vai resolver eu acho que ainda tem que ter mais um power up no Natsu pra ele conseguir derrotar a Acnologia só isso aqui não é o suficiente por isso que eu tenho muita expectativa no poder do Yendi que é a única coisa que o God Serena não tinha o poder do Yendi então tô esperançoso nisso aí e mais ainda na ligação da Lucy com o Natsu né quando a Lucy escreveu no livro do Yendi a gente não sabe se ela ligou a sua vida com a vida do Natsu se isso aconteceu e se ela realmente ligou a vida dela com a vida do Natsu ela invocando o Fair Sphere talvez isso também afete o Natsu deixando ele mais poderoso ainda não dá pra gente saber eu acredito que isso é possível e sobre a Lucy como eu falei uma coisa que eu queria comentar que essa semana teve o Anime Friends e essa semana foi a semana que saiu né esse capítulo e eu vi cara no Anime Friends uma menina de cosplay da Lucy com a Fair Sphere ativada eu achei isso muito incrível né com a tatuagenzinha e tudo mais eu não me lembro se essa coisa se isso já apareceu antes né essa transformação dela já apareceu antes realmente eu não me lembro mas se foi a primeira vez eu não sei quem é você menina que estava de cosplay da Lucy com essa coisa aí mas ó tava muito bom o cosplay cara é sério agora só falta a gente esperar a próxima edição o clímax da Batalha dos Dragões em 26 páginas e vamos lá será será que serão 26 páginas boas será que a gente tem que esperar cara mas é o que eu falei não foi um capítulo ruim por ele por ele foi um capítulo bom mas quando você analisa tudo ali tem algumas ressalvas que você fala puta o cara não conseguiu ele vai conseguir sendo que ele tem o mesmo poder do cara ou até menos então enfim temos que esperar pra ver muito obrigado a você que assistiu até aqui o final deixa o seu comentário embaixo aí o que você achou desse capítulo o que você gostou o que você não gostou e o que você espera ver nos próximos capítulos agora que tá chegando no final falta pouquinho pro final faltam quantos capítulos pro final eu acabei fechando aqui e não vi faltam 3 capítulos para o final olha só nós estamos no capítulo 543 vai acabar no capítulo 546 segundo o meu cronograma o último vídeo de Fairy Tail vai ser no dia 31 de julho vamos ver se eu consigo manter esse cronograma bonitinho né e é isso pessoas eu fico por aqui espero que vocês tenham curtido aqui do lado aqui eu tenho os dois vídeos anteriores assista lá dá uma horazinha pra gente vamos debater sobre Fairy Tail vamos conversar todo mundo com muita calma sua opinião é sempre bem vinda nesse canal beijo no coração e tchau e tchau